Salve, salve, massa funkeira! Eu sou o DJ Ruivo GRC e estou aqui pra convidar você que é MC, que canta um funk, um trap, um rap, abrimos nossa agenda do mês de janeiro de 2022. Promoção de ano novo 2022. Então, chegou a sua oportunidade agora, MC. Então, entre em contato somente nesse WhatsApp aqui, ó. 1398-232-0480 ou 1397-4040-105. Promoção de verão. O verão tá chegando. Venha gravar sua música pra lançar no verão, que é automaticamente você gravando aqui no mês de janeiro com o DJ Ruivo Nessa estrutura maravilhosa, a gente vai encaminhar vocês pra seletiva de audição da GRC's Novos Talentos, a Cyper do DJ Ruivo. Corra, aproveite todos os equipamentos, os maiores softwares, os maiores equipamentos mundiais. E a gente vai tá aqui, ó, tirando o seu campo harmônico. Há uma diferença entre beatmaker e produtor musical. Além de beatmaker, eu sou produtor musical. E um produtor musical é muito importante na carreira de um artista que tá gravando. Pra dar aquele direcionamento vocal, né, afinar a voz, tirar o campo harmônico. Ver se o refrão tá muito longe, pra colocar o refrão mais perto. É participar da sua música. Então, eu, DJ Ruivo, produtor musical de diversos nomes. Livinho, Lon, Da Leste. Tô gravando a MC Drica agora, Pedrinho, MC Kauan. Diversos nomes do funk, a gente já produziu, MC Bola. Então, a gente vai tá participando junto com a nova geração. E automaticamente a sua música vai ser escolhida e direcionada, certo? Pra Cyper da GRC's, seletiva de audição. Então, corra, aproveite, promoção. Mês de janeiro, DJ Ruivo. Nessa estrutura maravilhosa aí. Pra gente tá dando todo apoio, incluindo pré-produção, produção, mixagem, masterização. E lembrando, a gente vai lançar sua música aí em todas as plataformas digitais. Spotify, Google Play, Diz, iTunes. Em todas as plataformas digitais, incluindo WebClip. E lembrando, na promoção do mês de janeiro, 2022, você gravando duas músicas, você ganha mais uma. É isso aí. Você já sai com EP no Spotify. Pra quem não sabe, EP é um disco no Spotify. Tem promoção também de videoclipe. Só entra em contato, 398-232-0480 ou 397-4040-105. Corra, aproveite, promoção. Mês de janeiro, 2022, DJ Ruivo, GR6. No Templo Funk, nessa estrutura maravilhosa aqui. Com elevador panorâmico, recepção. Venha conhecer o novo estúdio do DJ Ruivo. Promoção, mês de inauguração. Templo Funk, novo estúdio do DJ Ruivo. Com essa estrutura maravilhosa. Corra, aproveite. Vagas limitadas. Venha gravar com o DJ Ruivo. Bom, o homem fez o Coquitel bonito hoje, hein, cara? Não só o Coquitel, mas o que mais importante é... Ele fez uma indústria da música aqui na Pachada Santista. Então, rapaziada que quiser produzir, vem pra cá, Pachada Santista. Esse é o homem de cações. E hoje vai sair hit aqui, hein? Esse estúdio aqui tá incrível, cara. Você chega, tem elevador, passa no estúdio. Pra mim, que prazer, de lazer, né? Então, também, como... Pra ficar lá embaixo, pra dizer, pra ir embora, cara. Muito top. Sem falar no estúdio, que é o estúdio do Ruivo lá dentro. Surreal, cara. Primeira vez que eu tô no estúdio assim, que eu vejo que é bem profissionalizado, tá ligado? Muito massa. Seu moleque realizado, por ter minha família do meu lado, sei que minha mãe é minha parceira... Fundou, né? Fundou! Tem que respeitar. E dá hora ficar aí mais uns 20, 30 anos, esquece. Fuzete, filho! Agora o bagulho saiu, só tá progresso. Vambora! Vambora! E aí 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 A CIDADE NO BRASIL